Júlio é verão, julho é curtição, julho é malhação, meu amor, mais um mês de treino e eu aqui, tá? A academia, meu amor, para ficar mais forte, mais babadeira, mais linda para o verão, porque os turistas estão chegando e eu tenho que aproveitar e ir embora para fora do Brasil, porque eu sou dessas e não daquelas. E vem, meu amor, malhar comigo! E olha só que eu encontro, meu amor, Franço Fernandes, a nossa musa aspiradora, mas desse corpíteo aqui, meu amor, dá mais! Franço Fernandes, quanta dedicação, quanta força de vontade, o que você faz para manter esse corpo maravilhoso? Meus amores, tá? Eu já malho há quatro anos e é muito foco, muita dedicação, né? Essa é a minha rotina de todos os dias e a gente precisa cuidar da sábado também, né, gente? E esse corpinho aqui, meu amor, esse negrafista é pra cá, se é pra tirar saco dela, é? Olha, é esse corpo que eu tô falando, meu amor, tá bom? Você é uma fadela, assim, tipo chá, que um dia chá, que outro dia saiu, que outro dia camarão, ou você tem aquela dieta mesmo que você não pode comer nada pra manter esse corpo? Não, eu não posso sair da dieta, só posso no fim de semana mesmo. Se eu fazer isso no dia de semana, assim, eita, já era. Ah, eu acho que ela só é no sushi, 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 ai, meu amor, toda japonesa ela tá. E olha aqui também, olha o tche, tche. Pra fazer esse corpo aqui, parecido com o dela, quanto tempo você acha que demora? Olha, é só vir todos os dias aqui comigo que em pouco tempo vai tá, vai tá top mesmo, tá? Porque eu quero ficar trincadinha, tchá. Tchú jura. E ainda por aqui, pela Academia JL, onde estou malhando o meu corpite, meu amor, que é pra ficar linda e maravilhosa, porque eu sou dessas, meu amor. A felina do povão, tá? E assim foi mais um dia de Academia dela, venenosa, meu amor, porque ela é dessas, gostosa, linda e maravilhosa. Falei com as meninas fitness, com as pessoas que estão malhando o seu corpo verão. E assim a gente encerra mais um desses treinos maravilhosos. Pra onde tu pensa que tu vai, hein? A gente ainda vai correr lá pra aldeia. Tô barroca, não dou mais conta, tô morta. Bora logo, Raquete, agora. Deixa a raviola. Deixa a raviola que o carinho gosta. Ué, cadê a venenosa? Ah, não, venenosa, assim não vale. Não vale. Como é que tu quer ter um corpo fitness? Tu vem de moto. Ai, obrigada, meu amor. Não, não vale, venenosa. Pô, tu me enganou, venenosa. Eu sou da roca, meu amor. A gente tem que correr pra gente ficar linda aqui com esse corpite, ó. Amor, olha esse corpo aqui, olha só. Olha só isso. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora, meu amor, bora, bora. Bora, bora, bora. França, depois de uma linda manhã de treino, e agora, pra onde tu vai me levar? Meu amor, você sabe, né, que a bebida é uma ótima opção, né, para corredores. Então vamos nos hidratar, né, venenosa? Ah, e uma água de coco, refrigerante, o que você acha? Uma água de coco. Adoro, meu bem, principalmente, na beira da praia da aldeia, o cartão postal da nossa cidade de Cametá. Música 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 Tchau, tchau